Oi gurias e gurias, tudo bom? Hoje o vídeo eu vou fazer junto com vocês, não vou fazer a introdução e depois o vídeo eu vou fazer junto com vocês. Esse vídeo foi muito pedido, mas muito pedido mesmo, tanto no meu canal quanto no canal da Michelle, que é a técnica Fox Eyes. É uma técnica que puxa os olhinhos, fica com aquele olho de raposa, né? Então o que que tu vai fazer? Tu vai dar uma levantadinha aqui no finalzinho do olho e dar uma puxadinha no canto interno. Esse vídeo é uma parceria com a minha amiga querida Michelle Makeup, eu vou deixar as redes sociais da Mi passando aqui no vídeo. E onde encontrar a Michelle nas outras redes sociais, no box de informações, junto com as nossas colabs, tudo que vocês gostam e estão sugerindo pra nós. Vamos começar esse vídeo. Estou de cara lavada, confesso pra vocês assim que eu treinei muito esse olho, porque é uma coisa que nunca me chamou atenção. Eu acho muito bonito ficar com aquele olho mais puxadinho, mas nunca tinha me chamado atenção. Depois de muitos e muitos pedidos, eu resolvi dar uma treinadinha, porque eu não sabia nem por onde começar, então estamos aqui. Eu acho que quando a gente tá assim, ó, normal, ó, tu consegue ver, né? Minha palpa é caída, meu olhinho é bem redondinho, né? Estou com um coque bem levinho. E o momento que tu faz um rabo de cavalo bem puxado, um coque bem puxado, a gente já sente que quando tu puxa aqui, ó, tu puxa junto, olha o olho. O olho dá uma puxadinha, ó. Tá? Então, se tu fizer um rabo de cavalo ou um coque bem puxadinho, já vai te dar uma ajudada aqui, ó, tá? E isso também facilita bastante. Outra coisa que facilita é quando tu for preencher a tua sobrancelha. A minha sobrancelha, ela tem uma subidinha aqui e depois ela desce. Nas fotos que eu vejo, a sobrancelha parece reta, subindo pra cima e só uma pontinha, tá? Então, também eu acho que ajuda bastante. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar um corretivo por cima da minha sobrancelha, que eu acho que vai ajudar bastante, tá? Vou assim, ó, ó, por cima aqui, ó, tá? Meio que pra eliminar ela aqui, ó, tá? Vou dar uma eliminadinha dela aqui, no finalzinho. Vou vir. Parece que tô aqui, eu raspei, né? A Mari que fez isso e deu um susto na gente, que ela apareceu assim com um corretivo na sobrancelha, parecia que ela tinha cortado, sabe? E ela fez com corretivo. Então, assim, dá pra gente dar uma disfarçada, tá? Ó, viu como eu dei uma disfarçada? Perfeito, né? Então, é isso que eu vou fazer. Vou passar uma base no meu rosto e daí eu volto pra gente preencher a sobrancelha. Gurias, então, como eu dei uma apagadinha aqui na minha sobrancelha pra mim conseguir fazer um desenho diferente, eu vou fazer junto com vocês, tá? Ó, eu vou fazer assim. Eu vou fazer ela reta. Eu vou fazer ela reta. Aqui, ó. Porque eu acho que também ajuda a fazer esse desenho dela mais puxadinha, tá? Eu acho que a sobrancelha também ajuda muito, porque não adianta eu puxar o olho aqui e a minha sobrancelha tá pra baixo, tá caída, ó. Então, eu deixei ela um pouquinho mais reta. Agora, pra ajudar ainda mais a dar o formato aqui na minha sobrancelha, eu vou pegar o corretivo, tá? Ó, eu vou pegar o corretivo e vou dar... Uma ajudadinha aqui, ó. Ó, tá? Aqui eu já consigo também definir mais a sobrancelha. Eu vou pegar uma fita crepe, um pedacinho, tá? Ó, um pedacinho. E eu vou colar aqui no meu... Opa, eu vou colar aqui abaixo do meu olho, ó. Vou mostrar pra vocês como. Pra poder dar uma direção pra esse esfumadinho. Porque eu não tenho muita prática, então eu vou dar uma direção pra ele, ó. Aqui. Ó, tá? Isso. E o outro também. Vou dar um pincelzinho fofo, tá? E eu vou pegar uma sombra marrom. No caso, eu vou pegar essa sombra aqui da Colos. Mas vocês peguem qualquer sombra marrom que vocês tenham, tá? E eu vou começar com essa sombrinha marrom. Eu vou pegar só um pouquinho dela, ó. Só um pouquinho nesse pincel mais fofinho, tá? E eu vou vir depositando aqui, ó. Eu vou depositar em cima da fita. Ó, estão vendo? Ó, fecha o olho e deposita assim, em cima da fita. Indo bem pro final. Tá? Ó. Depois que não tem quase nada, aí eu dou uma esfumadinha. Ó. Dá uma esfumadinha aqui, ó. Mas o foco principal é a gente esfumar em cima da fita. Tá? Tá? E eu tiraria a fita. Ó, eu vou tirar a fita. Olha aqui. Tá? Ó. Vou tirar a fita. Viu que ele já deu uma marcadinha, ó. Aqui no puxadinho. O que que eu faria agora? São coisas que eu desenvolvi. Eu não sei se tá certo. Mas é como eu faria. Eu pegaria esse meu... É... Quartetinho de sombras da Ruby Rose. E eu vou vir na primeira, a mais clarinha. Com o pincelzinho chanfrado. Tá? E aí, eu vou vir um pouquinho aqui em cima do meu olho, ó. Só no final. Só no finalzinho aqui, ó. Ó. Tá? Isso que eu vou fazer. Vou dar aqui um espelho. Ó. Só no finalzinho do olho. E aí, sobe um pouquinho. Tu já sabe, tu tem uma orientação por causa do risquinho. E aí, tu consegue vir um pouquinho pra cima do risquinho aqui, ó. Com essa orientação que tu tem. Ó. Aos pouquinhos, tá, gurias? Pra gente não exagerar nesse puxadinho aqui, ó. Tu já tem uma orientação porque ficou marcadinho, né? Ó. Ó. Vai colocando aos pouquinhos, porque vai pegando cor daí, tá? Ó. Ó. Viu? 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 Eu vou pegar um pincelzinho de esfumar, ó, e eu vou dar uma esfumadinha aqui. Aqui parece que o corretivo deu uma saída aqui, ó, tá parecendo a ponta da minha sobrancelha, mas eu já cobri. Olha, gurias, a diferença, né? Já deu uma diferença muito grande. Agora, a gente vai fazer com o mesmo pincelzinho, a gente vai fazer a parte interna, tá? Ó, a parte interna com o mesmo pincelzinho chanfrado, tu vai na sombra, tá? Vai naquela sombrinha ali. E aí, tu marca, ó, a parte de dentro do olho aqui, ó. Ó, tá? Continua. Ó, agora, tu vem um pouco pra fora aqui. Ó, gurias. Ó a diferença de um olho pro outro. Agora, uma outra coisa que a gente tem que fazer pra ajudar nisso tudo é o contorno, tá? Eu acho que o contorno bem marcado também ajuda. Eu vou pegar uma palhetinha de pó, eu vou pegar esse pó aqui, ó, tá? Que é o mais escurinho. E aí, eu vou fazer o contorno também mais na diagonal aqui, ó. Mais puxadinho, mais aqui no ossinho, ó. Também ajuda bastante. Tá? Olha. Olha como só uma nuancezinha já deu esse olho mais puxado. Vocês estão gostando? Vocês acharam, assim, que ia ficar desse jeito? Era essa a expectativa de vocês? Porque tem a expectativa versus realidade, né? Às vezes a gente tá pensando uma coisa... Nossa, Tati, achei que ia ficar totalmente diferente. Ó. Nossa, eu vejo uma diferença imensa. Nossa, meu Deus do céu. Ó. O contorno, daí a gente procura colocar ele mais acima, tá, gurias? Pra dar essa impressão de mais puxadinho também, ó. Ó. E me parece que não se usa blush também, né, nessa técnica. Ó. Porque a atenção é só aqui assim. Gurias, eu tava passando a máscara de cílios e resolvi gravar pra vocês verem. Como que eu tô passando a minha máscara de cílios? Eu tô passando ela e puxando os meus cílios em direção à ponta da sobrancelha. Eu não tô deixando ele reto. Eu tô puxando ele, enrolando assim e puxando, ó, pra cá, pra fora. Ó. Ó. Olha como já deu uma diferença também. Ó. Faz e puxa ele. Dá uma penteadinha nele pra fora, assim, ó. Olha só que diferença que já deu. Né? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.